Para fazer o pene oriental, você vai utilizar 200 gramas de pene pré-cozido, 200 gramas de pene pré-cozido, 200 gramas de mignon em tiras finas, 200 gramas de mignon em tiras finas, 50 gramas de cenoura também em tiras finas, a mesma quantidade em abobrinha em tiras, pimentão vermelho em tiras, pimentão amarelo em tiras, depois disso, coentro picado, que dá um sabor muito especial, uma colher de sopa de pasta de alho e gengibre, que a gente já vai entender o que é essa pasta, 50 ml de leite de coco, uma colher de sopa de óleo de gergelim, que é maravilhoso, e uma colher de sopa de molho de peixe, que também vamos entender como é que a gente vai fazer esse molho, e três colheres de shoyu. Muito simples, a maioria dos ingredientes o pessoal tem em casa, principalmente as verduras, então vale a pena você, daqui a pouquinho eu vou repetir a receita, tá certo? Tá aí os ingredientes na sua tela, e a receita vai estar no site após as 18 horas, no transamerica.tv.br. Vamos lá então, Alexandre? Vamos lá. A receita é simples, os ingredientes são simples, então o que a gente tem de diferente, o que o pessoal não tá muito acostumado, é essa pasta, ela é feita com alho, gengibre... Posso pegar? Pode, por favor. Vou mostrar aqui, gente, ó. Tem óleo aqui, né? Tem óleo. Então você faz o alho, o gengibre e a raiz do coentro. Então a raizinha do coentro você... Então eu compro o coentro já inteiro, pego a raiz e pico com o gengibre e... E dou uma pitadinha de pimenta calabresa. Pimenta calabresa, né? E aqui é o que? Óleo normal? Óleo de soja? Óleo de soja. Então depois de... Eu posso usar pra várias receitas. Já deixa assim, ó, faz tudo isso, já deixa picadinho e deixa na geladeira já, aguardando as suas receitas. Uma base da culinária tailandesa, mas é bem simples de fazer e combina com tudo. Você põe no arroz, põe na carne, em casa, vai ficar... Acrescenta muito sabor, sempre. A cozinha tailandesa, a cozinha durente, tem muito isso, né? As cores e os aromas. Então a gente vai brincar com isso um pouco. Tá muito cheiroso isso aqui. Tá joia? Outra coisa que a gente falou, diferente, o molhinho do peixe, ele é também um molho tailandês, mas compra... É bem doquinho. É, bem pouquinho. Olha só, gente. Você compra ele pronto também. É essa quantidade aqui, tá? De molho de peixe, é bem pouquinho mesmo. Você viu que não vai sal, né? É verdade. Porque a gente já tem o sal aqui do show e o sal do molho de peixe. Eles já dão o tempero que a gente precisa. Perfeito. Outra característica da cozinha asiática é brincar, não tem o chá muito, ou salgado, ou doce, ela brinca com o amargo, o doce, o salgado, todos juntos, sempre no mesmo prato. É muito bom, gente. Vale a pena realmente, viu? Com certeza. Bem simples a execução, tendo tudo na mão, a gente começa aqui. Já tá tudo picadinho, não é verdade? Já deixa tudo pronto. O bom da cozinha organizada é isso aqui, ó, deixar os ingredientes picadinhos, prontinhos, antes de você começar qualquer coisa. Não adianta você ir lá, colocar pra cozinhar o pene, vai assistir televisão, volta, o pene tá desmanchando, já estragou todo o macarrão, e daí que você vai pensar em começar a picar as coisas, não faz isso não, deixa tudo prontinho já. Então, tudo na mão, precisa de frigideira bem quente, a gente usa essa frigideira. Estamos usando uma voque aqui, né? Uma voque é já característica. Que incrível essa voque, bem legal ter uma dessa em casa. Então a gente começa aqui com a pastinha, vamos colocar ela lá pra fritar, umas duas colheradinhas dela, tá? Deixamos ela aquecer bem, já começa a chiar e já sobe o perfuminho. Muito cheiroso. Tem alho também, não, né? Tem alho. Tem alho. Então alho, gengibre, raiz do coentro e óleo. Alho, gengibre, raiz do coentro e também um pouquinho de azeite de soja. De óleo de soja. Certo. Tá aí, a gente pega a carne, cortada em tira, sem tempero, sem nada. Colocamos aqui. Que carne que é essa? Mignon. Mignon mesmo? Mignon em tira, já é mais macia. E daí deixamos ela, que ela dore bem aí. Não deixamos ela secar muito, pra não ficar aquela carne durinha, sem... Tem que ter uma... Tem que ter uma... Deixamos ela ao ponto, porque quando você for acrescentando os outros ingredientes, ela continua com o calor ali, chegando ao ponto que você quer. Então a gente vai sempre salteando ali pra lá... Gente, olha... Pegando. O engraçado é que como vai gengibre, ele vai dar um sabor muito especial na carne, né? Bem, ele dá um frescor todo diferente. O gengibre faz muito bem, né? Faz bem pra gosto, faz bem pra saúde. Faz bem pra tudo. É muito bom o gengibre, vale a pena. Muito gostoso mesmo. Enquanto eu frio da carne, vamos fazer o seguinte. Muito bem. Ó, já tá no ponto. Não vai deixar torrar, pra não ficar muito seco não, tá? A gente tem os legumes, o importante é respeitar a textura deles, né? A cenoura é mais firme que o pimentão, que a abobrinha, então a gente... Ela vai primeiro. Vamos pôr ela antes, porque ela precisa um pouquinho mais de tempo de cozimento ali. Vamos acrescentando a cor aos pouquinhos. Então aqui já vai dando o aroma da carne, já vai passando pra cenoura e assim por diante. Eles vão trocando os sabores e vão... Nada muito mole, todos os legumes são crus, nenhum é pré-cozido. Pra dar sempre uma textura ao dente. Aqui ele acabou de colocar o pimentão, gente. Pimentão. A gente pode entrar aqui com a abobrinha. Abobrinha também. Tudo isso é muito saudável, né? Muito saudável. Eu tava vendo a entrevista no primeiro bloco. Pois é, viu? Com os alimentos saudáveis, né? Aí, ó, comportamento magro é isso, é você comer alimentos que te saciem e que te façam bem. Não simplesmente comer só pra se sentir saciado, aquela coisa que não digere direito, não é verdade? Tem que comer algo saboroso e gostoso e que faça bem pro teu organismo. Isso é importante. Aí o pene já tá pré-cozido? Já tá pré-cozido. O pene, normalmente, você faz no restaurante e fica ao dente, né? Sempre ao dente. Porque a massa tem que ser assim, né? Não sei que o cliente peça, né? Assim como a carne, o cliente chega e pede o ponto que ele quer, a gente sempre respeita. Mas a massa a gente sempre sai com ela ao dente. O almoço, principalmente, a gente trabalha com buffet, então ele fica um tempinho lá. Mas se ele já sair muito cozido lá da cozinha, ele vai amorecer muito rápido no salão. Certo. Vamos entrarmos com a massa agora? Agora vem o pene, gente. Maravilhoso. Já vem aqui na receita, nesse momento aqui. Vai misturando ali. Enquanto a gente mistura, Alexandre, vamos passar o telefone e endereço do restaurante, pras pessoas conhecerem, saberem que tem esse. E tem outros praços também deliciosos? Tem. Nós temos lá de segunda a sábado, a gente trabalha com o almoço, o buffet. Aos sábados a gente tem um serviço maior, é um brunch. Então a gente começa com o serviço, algumas coisas de café da manhã, vai me dando com o almoço. Posso ficar o dia lá, então se você quiser. Tem muita família que vai e passa o dia no restaurante. A gente tem um jardim lá atrás, temos horta, tem rede, a criançada brinca no prato. Uau! Então é bem gostoso. Que dano, incrível mesmo. E a gente fica ali na Avenida Batel, 14h40, tá? Entre a Bento e a Viana e a Francisco Corrocha, bem facinho de achar. Perfeito. E o telefone de lá? Agora você me pegou, hein? Não dá nada, não tem problema não. Tem por tudo, sim. Né? A Gabriela tá aí amanhã. A Gabriela vem amanhã, então tá, a Gabriela vai passar duas vezes. Ó, vamos entrar agora com os temperos. Primeiro, o óleo de gergelim. Ele é forte, então temos que tomar cuidado com ele. Um pouquinho. Não é muito bom. Tem por um fiozinho. Olha, o gergelim é incrível, também dá um sabor muito especial. Falando do restaurante ainda, a gente começou a abrir agora a noite, com a La Carte, de quarta a sexta, o Bistrô Quintana começou a funcionar. Quinta-feira nós temos a música ao vivo, o jazz, bem gostoso. Ah, isso aqui é delícia. Vamos fazer o seguinte, então, próxima vez, fora a Gabriela já vem amanhã, próxima vez que vocês vierem, venham juntos e a gente faz o grupo de jazz pra fazer um som pra gente. Pode ser? Eu vou pegar uma duplinha, pode ser. Fecha. Vou entrar com molhinha de peixe, que ele vai apresentar bastante sabor. E já vai começar a pôr o sal no nosso prato. Já tá quase pronto, você não pode esperar muito, senão o pênis sai daquele ponto al dente que a gente queria. Com certeza, já cozinhando mais uma vez. Entrou com o shoyu. Com o shoyu. E acabou. Falta só o nosso leite de coco. Ah, é o leite de coco. E vai bem pouquinho também, né? Vai, é só pra não deixar muito seco e ele é mais neutro, né? E ele tem o sabor adocicado. Pois é, quando a gente fala em 50 ml disso, 50 ml daquilo, tá aí, ó, são essas xicrinhas, gente, que a gente tá vendo aí no balcão. São as xicrinhas pequenininhas. No final você já tá com quase 300 ml de líquido. Puts, é. Exatamente. Finalizando? Com o entro. Bastante característico, né? Ó, gente, essas são as xicrinhas aí, ó. Pega a xicrinha de café, então, dá mais ou menos 50 ml de cada. De cada ingrediente aqui, pra você não se perder. Tá. Olha isso. Aqui não é obrigatório, por isso eu nem coloquei na receita, trouxe a parte. Eu piquei uma pimenta dedo de moça, tirei a semente dela. Pimenta dedo de moça é tudo de boa, né? Tirei a semente pra ela que não ficasse muito forte. Agora, você coloca lá. E tá pronto o nosso prato. Colorido. Outro.